Pois é, o nosso verdinho, muito bem acompanhado, gostaram desta atuação, investigadores? Sim, sim, gostávamos muito. Meus caros, tenho aqui uma pequena sugestão antes de irmos aos palpites. Se vocês estiverem nessa, se não estiverem, olha, também, olha, tudo por tudo. Uma sugestão? Já a palpite? Se for do vosso agrado, vamos ver as redes sociais do brócolis. Ah, é? O que é que acham? Bora! Vamos! Grande ideia. Sim, sim. Grande ideia, João. Grande ideia, João. Uau! Vamos então entrar nas tuas redes sociais, vamos à tua página. Vamos lá ver o que é que temos por lá, Brócolis. Vamos ver quem é que segues. Olha. Olha. Olha, o Brócolis. César Moura. Ah, bonito. Fábras ultracongeladas, boa, segues umas favinhas. O azeite virgem, boa, é o melhor azeite. E o César, segues o César. Azeite virgem. Há muita gente que o segue também, não é? Grande Brócolis, muito obrigado. É para lá de 800 mil pessoas a seguir o César. Não é o público todo deste programa. Exato. Agora, é uma grande pista. O que é que é o T, César? Nunca soube. É de... Tiago? Não, não. Errado. Eu sou César Tiago. É de talento. Ah! É César de talento. Que bonito, pá. Que espetáculo. Ou seja, o Brócolis, então, mas segues o César, quer explicar porquê que segues o César? Eu, eu sigo o César, porque eu adoro seguir pessoas que têm a mania, que têm a ingraça. Ah, pães galhado. Sim, senhor. Que bom, que anda muro. Bem, Brócolis, não sei onde é que estás a meter. Que espinha é esta onde estás a meter. Ok. Mas seguimos em frente. Muito bem, Brócolis. Ainda para mais, são eles que se adem. Estou com a atinuação. Ainda para mais, sim. Ainda para mais, não sei.